Olá, boa tarde! Como toda sexta-feira, período de férias, o que a gente está fazendo? Visitando aqui as praias, os banhos, os locais de lazer da nossa Imperatriz e região. E hoje nós começamos o programa falando aqui de uma praia bem de pertinho de Imperatriz. Fica aqui do lado do estado do Tocantins, entre as praias Artificial de Bela Vista e a Praia do Imbiral. Sabe onde nós estamos? Na Praia Rogéria Bianor. E você precisa conhecer. Aqui nós encontramos coisas bem diferenciadas que chamam a atenção em uma praia. Música E aqui, cada vez mais está ampliando o atendimento e a dona, a única barraca que tem aqui da praia, olha aqui a novidade que ela fez para esse ano. Colocou redes para os banistas chegarem e ficarem aqui deitados dentro da água, desfrutando a tranquilidade do Rio Tocantins. E uma outra coisa que chamou a atenção aqui também foi a delimitação de banista, que também foi feito aqui por ela para dar uma maior segurança aos banistas, já que a área de banho está bem maior esse ano. Como é que está a procura aqui na praia, Rogério? Olha, a nossa praia, graças a Deus, ela está ótima, os clientes sempre visitando a gente com muito carinho, né? E a gente atendendo com muito prazer, viu? Sejam sempre bem-vindos as pessoas que vêm à Praia Rogéria Bianor. E nós temos a melhor qualidade em comidas, né? É um local maravilhoso, é um local raso, é um local bem demarcado. Nós temos as nossas redes aquáticas para recebê-los, aquelas pessoas que estão cansadas do trabalho, viu? Venham aqui deitar em nossas redes e descansar. Será sempre um prazer. E essa é uma novidade para esse ano, né, Rogério? Com certeza. E os clientes amando, sempre visitando. A gente, graças a Deus, melhoramos as nossas vendas, viu? Ela está assim, de uma maneira que eu não esperava. Atraiu mais gente a novidade. Com certeza, atraiu 100%. Agora, aqui tem uma coisa que a gente está observando, que está bastante raso. Tem um espaço grande, e inclusive tem lá na frente areia surgindo. Verdade. Eu não vou mentir, estou um pouco preocupada, né? Hoje eu tenho 36 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, essa praia aqui que vocês estão vendo, ela apareceu, entendeu? Então, assim, hoje ela já vem aparecendo. Naquela seca do ano passado, ela também apareceu demais, que eu fiquei muito preocupada de perdermos a nossa água, né? O nosso rio Tocantins, alguma coisa assim. E é preocupante. Mas vamos, é, começou bem mais cedo. Ixi, hoje nós estamos em julho. Isso aconteceu em outubro. Então, a gente tem que pedir muito a Deus, né, que mande uma chuvinha do Caju, tá? Que é o verão, é a chuva do Caju, pra dar uma ajuda, pra dar uma melhorada, né? E os homens da terra, se puderem, soltar um pouquinho mais de água lá do estreito pra melhorar aqui pra gente, aqui no Tocantins, na parte aqui do São Miguel, com Imperatriz. Praia Rogera Bianor, é um local bem familiar. Vem mais é família, é um local tranquilo, vale a pena você se dar a oportunidade de vir desfrutar das nossas redes aquáticas, né, do nosso rio Tocantins e da praia em si. Uma areia maravilhosa, uma comida 100% e o atendimento é incomparável. Você é de onde? Belo Horizonte. E já veio aqui a Imperatriz outras vezes? Eu vim há 15 anos. Tá bem. É. O que que tá achando hoje? Ah, tá maravilhoso, a praia, o povo, muito bom. E essa é a primeira praia que já tá vindo? É, essa é a primeira praia. Já gostou de cara do que viu? Nossa, bom demais. Vai pra onde agora? Daqui nós vamos pra Carolina, o Bico Papaguai, conhecer a região todinha. Tá certo. E agora vai dar uma curtida ali na rede também? Também. Tô indo lá agora. Vamos lá que a gente vai acompanhar. Tchau. 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 Você é de onde? Eu sou do Espírito Santo. Sempre vem aqui ou não? É, eu vim a trabalho pra cá e acabei ficando. Vai fazer dois anos que eu tô aqui no Maranhão e estou amando aqui. Gostou dessa praia? Amei. É a primeira vez que eu venho aqui, o atendimento muito bom, a paisagem ótima, as redes, né, diferencia também, então faz você voltar aqui, né? Então é muito bom, muito bom mesmo. Tô gostando dessa praia. O que foi que te chamou a atenção nessa praia? A gente tomou cerveja na taça e sem contar na redinha de gericacau, que não é gericacau, é geribiano. Muito boa, né? Muito boa. Águinha gelada. Pra vir aqui até a praia, Rogéria, vem de barco? A gente vem de barco. Nós temos o seu Adão, é o barqueiro da praia, né? Ele tem um barco que ele é bem amplo, ele cabe equivalente a 30 pessoas, autorizado pela marinha, viu? Aí pega o pessoal ali no Cais do Porto. Cais do Porto, o nome do barco é Leão de Judá, e a gente funciona 24 horas. Quer dizer que se à noite a pessoa tá lá, eu quero ir a uma praia aqui, tem energia, tem tudo. Com certeza, o número dele é 991703484. E ele traz até a praia Rogéria Bianou, o seu ambiente familiar. Aí você senta na mesa, pede o cardápio aqui na praia, e tem, viu, gente? Já me entregaram aqui o cardápio, que tem desde uma poção simples de azeitonas, a 10 reais, até camarão alho e óleo, peixe, e até muqueca na panela de barro, e galinha caipira, viu? Então, olha, completo, com bebidas, cigarro se quiser, jarra de suco, e, pra completar, tem também sobremesa. E pra você escolher, olha, quer a sobremesa? Já vem aqui. Então, pense numa praia diferenciada, essa praia aqui do Bianou. Me surpreende? Já imaginou sorvete na praia? É também uma das sobremesas que tem aqui. Uma segurança e tranquilidade. Eu gostei dessa praia. Gostou? Gente, então continue ligadinho aqui no programa, que daqui a pouquinho, andando por aí, nós vamos mostrar pra você como está a praia do Imbiral. Fique ligado, a gente se encontra por aí. Fique ligado, para fazer um professor, e negativo que você quer, na gente se encontra por aí, é bem sucedido. Amém, amém, amém.